E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e é o seguinte, logo no começo do vídeo já deixa o seu like porque inscrito mito deixa o like no começo do vídeo, se você não for inscrito se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação galera e todo mundo deixa o like aí, quero também agradecer aí ao Slayer e também ao, como é que é o nome mano? É o Slayer e o Leandro por terem me mandado aí uns cofres aqui no Jailbreak, a galera quiser me mandar uns cofres eu vou estar sempre agradecendo em vídeo aí, eu só mandei um salve pra esses dois porque foram os que apareceram aqui galera, talvez tenha mais gente me mandado uns cofres, porém apareceu mais o nome desses dois aqui, tipo apareceu só esses dois nomes pra mim, um mandou cinco, outro mandou três eu acho, uma coisinha, apareceu só o nome deles, então se você me mandar uns cofres eu vou estar mandando um salve pra você também, tá certo galera? E no vídeo de hoje eu vim falar que tá 100% confirmado alienígenas no Jailbreak galera, eu acho que amanhã, domingo vai ter uma nova atualização no Jailbreak, vou estar mostrando pra vocês o porquê que eu acho disso cara, recentemente o Azimu e galera ele anda postando umas coisas bem sinistras, bem estranhas no Twitter dele galera, eu vou abrir o Twitter dele aqui pra vocês verem cara, ó, vamos aqui ó, já tá até aberto o Twitter dele que eu tava olhando agora, porque recentemente ele começou a postar uns, umas imagens, tipo assim ó, Globo terrestre, ele postou aqui basicamente a terra, um xizinho, marca de cruz, tipo assim ó, um mapa, tipo seria no caso a terra, um xizinho e uma mãozinha dando sinal de acenando, tipo um tchau, será que vai ter um novo mundo aqui cara, dos alienígenas? E aqui também tem mostrando aqui ó, lua, mais estrela, mais meteoro, mais antena de satélite, e aqui tá mostrando basicamente cronômetro, tipo como se estivesse chegando a hora e aqui tem um sinalzinho de ponto de interrogação e tipo, perguntando Será que tá na hora? E aqui galera, isso aqui que é o mais estranho, uma terra e uma mãozinha, será que vai ter um novo, cara, um novo mundo aqui no Jailbreak cara, pros alienígenas? Não sei galera, cara, é 100% confirmado que vai ter atualização de alienígenas, eu não sei se vai ser amanhã, eu espero que seja amanhã, dia 1º aí cara, hoje é dia 31, então eu espero muito que seja amanhã no domingo Se for vir alguma novidade no domingo eu vou estar postando alguns vídeos pra vocês e comentem aí o que vocês acham que o Azimo tá postando galera Será que é uma trollagem aí por causa do dia 1º, que dia 1º pra quem não sabe é dia da mentira, ou será que tá vindo uma coisa nova aí no Jailbreak cara? Tipo uma atualização, o dia alienígena tá chegando, parece que vai ter um novo mundo cara, tipo um novo, um novo planeta pros alienígenas se for vir eles mesmos Cara, ó, um planeta, meio que o planeta, uma mãozinha acenando pro planeta, velho, imagina se tivesse como a gente ir pra outro planeta com nitros, velho Ou se tivesse, mano, não sei mano, tipo assim ó, aí você vai pra outro planeta, sei lá velho, ou se tivesse com o helicóptero, você subisse lá pra cima, chega perto da lua Você ia pra outro planeta, fazer uma exploração, não sei galera, comentem o que vocês acham sobre isso Se vai tá vindo uma nova atualização mesmo, ou se o Azimo tá trolando geral aí, falando que vai ter nova atualização E na verdade ele tá só trolando porque é dia primeira, amanhã é dia da mentira, velho Comentem aí o que vocês acham aí pra mim, que eu vou tá ali nos comentários de todos vocês, tá certo? Pra galera que quiser entrar no meu Discord, mano, tá o link aí na descrição, só entrar lá e é nóis, mano Vamos tentar estourar o pneu daquele carro ali, velho Estouramos, mano, vamos E aí, mano, você vai sair do carro não, velho? Você é corajoso mesmo, hein Ou não sabe jogar, velho, tá na Disney Foi preso, mano, já ganhei meus 300 reais de hoje Tem mais um cara ali, né, mano Ah, não, é hacker, velho Nossa, hacker nada Tem uma galera em cima ali do... Olha, uma galera ali em cima, mano, esperando a gente Que armadilha, mano Caraca, velho, sério, muito troll, mano Vamos soltar o nitros aqui, ó, porque mesmo com o pneu quebrado a gente consegue soltar nitros Agora eu tô assim meio que de costas, eles não conseguem atirar em mim direito Quer dizer, consegue tirar dano sim, cara Eles vão matar eu, velho Caraca, mano Como assim? Essa aqui saiu uma boa hora pra ter uma sniper no jailbreak Pra gente tá pegando esses caras, velho Bora Bora dar fuga aqui, mano Caraca, os caras tão lá, velho Comentem aí, galera, se vocês acham que vai vir uns alienígenas Sério, eu acho muito que vai vir alienígenas O Asimu tá dando muito easter egg aí estranho, cara Alguns easter egg bem estranho, não, não quero comprar isso daqui, não Só vem aqui, ó, boa Muitos easter egg estranho aí do que tá vindo alienígena, coisa de planeta De, mano, tá muito suspeito, galera Aqui acabou de roubar a joalheria Deixa eu pegar meu carro ali que eu tenho certeza Que foi aquele pessoal ali, mano Eu acho que eu não tô correndo, acho que eu tô normal, né Não, tá correndo sim, eu pensei que o meu teclado tinha estragado, velho Bora lá ver onde tá esses caras, galera Bora lá ver onde tá esses caras aí E eu acho sinceramente, galera, que vai vir alienígena pro Jibreak E se vir, cara, parece que vai vir um novo planeta aí, galera, ó Comentem pra mim se isso daqui não parece um novo planeta, ó Planeta Terra, um xizinho e uma mãozinha dando tchau Tipo, tchau, tô indo embora do planeta, sabe Tô indo pra outro planeta, não sei É bem suspeito Será que tem como roubar isso aqui? Tem, o cara deixou o helicóptero aberto aqui, cara Vamos dar uma olhada se tem alguém subindo Ou se eles são hackers, né, velho Se vão acabar passando pela parede E eu acho que esses caras vão passar pela parede, mano Sério Eu acho muito que esses caras vão passar pela parede E vai trollar geral, mano Ah lá, o que que eu falei aí? Ó um lá já, ó Caraca, mano Pra ajudar eu caí do outro lado, mano Isso, não me vê não, entra aqui Não me vê, não me vê Boa Tá aprendendo, tá jogando o que sabe Tá jogando o que sabe, meu filho Tá jogando o que sabe Bora pegar o helicóptero ali, mano Bora pegar o helicóptero de Watt Hã? Como assim o Watt, mano? Tão assustado, galera Os policiais tão fazendo a ronda ali embaixo Ó os criminosos subindo Tão subindo ali, ó Tem uma pessoinha ali Eita, já tem outra no andar de cima Ah não, tão tudo subindo aqui, ó Vamos prender geral, fi Bora ficar aqui, ó Que a gente vai prender geral Fica olhando E galera, não esqueça de comentar Se vocês acham que vai vir uns alienígenas Se você acha que vai vir alienígenas Você acha que vai mudar O meio que o Jailbreak, cara? Porque o Jailbreak é meio que um polícia Versus ladrão, né, pessoal? Então Se vier alienígenas Será que vai ficar estranho? Nossa, tem um cara que foi hacker Fica aí, policial Você fica aí, eu fico aqui, mano Foi preso O meu eu prendi O meu eu prendi Eita, o helicóptero tem que estar quebrado, mano Eita, calma Eita, mano Calma aí, velho Bugou, foi é tudo aqui, mano Ah, mano Meu Deus, morri, velho Eu tava abertando o botão errado Mas beleza, pessoal Morremos Ele vai pegar meu cartão O cara é ousado Ainda me matou Ainda pegou meu cartão, velho Caraca, velho Mas ok, pessoal Comentem aí se vocês acham Que vai estar chegando os alienígenas No Jailbreak Ou se o Asimu tá trolando Eu tenho quase certeza Que os alienígenas Estão chegando no Jailbreak, galera Sério É muito easter egg de alienígena, velho Primeiro easter egg Vem na loja de arma Depois aparece a cabeça De um alienígena na montanha, cara Não, é sério É muito easter egg Realmente eu acho Que os alienígenas Estão chegando no Jailbreak O mais rápido aí, pessoal Sério De verdade Eu acho que daqui a pouco A gente vai entrar aqui E vai ver os alienígenas Talvez um novo planeta Que dê pra gente ver daqui, mano Não sei Eu acho que vai ficar muito top aí O Jailbreak Se vier um novo planeta Tinha um helicóptero Ele tentou derrubar ele Mas sumiu, velho O helicóptero sumiu, velho Sério Evaporou Ou eu tô vendo coisa demais, velho Não sei Não sei, mas pessoal Comentem se vocês acham Se vai tá vindo aí Os alienígenas Vamos dar mais uma olhada aqui, ó Olhando na descrição do Jailbreak Tem aqui, ó Uma lua Um sinalzinho Um meteoro O olho A terra E um tchau, mano É muito suspeito, galera Sério De verdade É muito suspeito Que não vai vir alienígenas A sete horas atrás O Azimo postou isso daqui, mano Ó, basicamente Ele tá falando umas coisas Muito doidas, velho Ele respondeu esse cara aqui Calma aí Ele respondeu Foi esse cara O que que ele respondeu Ó Cara, Azimo Se é apenas uma brincadeira Para todos os de abril Eu faço um plano Para destruir sua casa Depois que eu encontro Ha Banner Muita beia risagem Aí o Azimo fez a carinha Dando risada Tipo, meu Deus Deu ruim Mas eu não sei Eu espero que não seja De primeiro de abril Seja uma trollagem Por exemplo Ele pode colocar os alienígenas Na manhã E aí na segunda-feira Ele remove Tipo Trolei, galera Era brincadeira Era primeiro de abril Dia da mentira Só coloquei os alienígenas Pra trollar Mas se fizer muito sucesso E ele colocar Ele vai continuar Com os alienígenas Aí, cara Sério Eu acho que seria muito top Se tivesse os alien Aqui no Jailbreak, pessoal O jogo ia mudar muito Cara Ia ficar muito melhor Porque o jogo Tá meio enjoativo O jogo tá meio que Sendo roubar Prender Roubar Prender Agora se tivesse alienígena Mano, imagina Você invadindo o planeta Dos alienígenas Matando eles E ganhando dinheiro Tivesse algumas outras coisas lá Ter que explorar lá Tivesse alguma profissão Sabe Eu acho que ficaria muito melhor Você é maluco, véi Sai da minha frente, mano Não vai entrar no meu carro, não Gringo no meu carro? Não, véi Quando o gringo começa a falar Você não entende Aí o cara pensa que você tá entendendo Ele tá falando coisa com coisa, sabe Por isso que eu não entendo os gringos, véi Aí eu nem deixo eles entrar no meu carro Porque às vezes eles podem roubar meu carro E aí me trola bonito, pessoal E eu não tô afim de ser trollado por nenhum gringo Mas é basicamente isso, pessoal Comentem se vocês acham que os alienígenas Vai estar chegando no Jailbreak Cara, é sério Eu tenho quase certeza que os alienígenas Já estão aqui no Jailbreak, galera Eu ganhei essa roda aqui recentemente, mano Aquela de espinho Deixa eu colocar ela aqui Eu sempre esqueci de colocar Agora que eu vim nesse carro Que eu lembrei que eu tenho ela Aqui, ó Spike, moleque Pica Da galáxia, véi Boa E aí, mano Ih, se invadiu Correu Ficou em choque Correu Ih Rapaz, é hacker É hacker, véi É hacker, véi Mas é isso, pessoal Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não deixe de avaliar Com o seu joinha Se inscrevendo no canal E ativando o sininho De notificação E comenta aí se vocês acham Que o Asimu tá trolando Que é a realidade aí Que tá chegando Os Alienígenas No Jailbreak Tá certo, pessoal? Mas é basicamente isso Eu vou deixar o vídeo por aqui Que Deus abençoe a todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E tchau